Música Oi amores, tudo bem? Ai, estou aqui em um dos meus cantinhos preferidos pra gravar vídeo Gente, consegui achar um tempinho pra gravar no meio do dia pra vocês Que é quando a iluminação tá natural, fica maravilhosa Olha esse vídeo Nós, blogueiras aqui de Londrina, sempre estamos arranjando várias coisinhas pra interagir com vocês, né? Quem lembra que já teve o Dicas de Inverno, deixa o link aqui abaixo caso você não tenha visto esse vídeo Eu mostrei os meus batons favoritos pra essa estação do ano E agora resolvemos criar o Dica de Amiga, de tema livre, pra vir aqui bater um papinho com vocês E no meu eu vou mostrar quais são os esmaltes que eu estou apaixonada no momento E eu lembrei que uma leitora já tinha pedido pra eu gravar esse vídeo Então unimos duas coisas, né? O pedido e o Dica de Amiga Pra começar eu vou mostrar pra vocês o esmalte que eu estou nas unhas essa semana E eu tô pirada nessa cor, gente Ele é da Marina Ror Barbosa com a Ritz A cor é Patricinha Ele é um esmalte cremoso É um rosa fechado Nas unhas ele fica mais fechado ainda do que no vidrinho E o que mais me chamou atenção nele foi a pigmentação Pra fazer essa unha aqui, eu passei uma camada só E, gente, eu nunca passo uma camada somente de esmalte Mas desse aqui eu consigo passar E ele fica tudo uniforme, bem bonitinho A única coisa ruim é que daí ele dura um pouco menos, né? Ele começa a lascar mais fácil Mas, assim, pra um dia que você tá na correria e não tem muito tempo de deixar a sua unha secar Gente, esse aqui é ótimo Uma camadinha e ele já cobriu tudo Uma outra cor que eu quero mostrar pra vocês é esse da Risqué É o Cial Milão E, gente, que marrom maravilhoso Eu usei muito ele já Muita gente conhece esse aqui, né? Ele é da coleção Bagagens e Viagens da Risqué E ele é muito maravilhoso Também a cobertura é super boa Dura muito bem nas unhas e fica, assim, bem chique, sabe? Ai, eu amei Um esmalte nude que eu também estou apaixonada É esse aqui, que também é da Risqué O nome dele é Bali E quando eu vi, foi nas unhas da minha mãe E eu fiquei, assim, que cor é essa? Eu preciso passar nas minhas unhas? E eu também já usei muito ele Ele é um nude bem rosadinho Que fica muito delicado nas unhas, gente Tem aquelas unhas de princesinha, sabe? Também tem ótima cobertura, ótima pigmentação Dura bastante nas unhas Um esmalte que me surpreendeu muito Foi esse aqui O Léo Mandou Flores da coleção Homens Que Amamos Também da Risqué Ele parece um esmalte camaleão Dependendo da cor da luz Ele fica num tom diferente No post que eu fiz dele no blog Eu tirei várias fotos em iluminação diferente Assim, pra vocês verem Deixa o linkadinho aqui abaixo Caso vocês queiram ver as fotos, tá? Que vale muito a pena Ele no vidrinho, assim, parece bastante com o Patricinha Que eu mostrei pra vocês já Mas nas unhas é incrível esse esmalte É testando pra você ver como ele muda E o último que eu vou mostrar pra vocês Adivinha, também é da Risqué Gente, eu amo essa marca É barato E a qualidade é muito boa Esse aqui foi uma recente descoberta Que eu também estou apaixonada E usando muito Como eu não conhecia essa cor ainda Se chama Escarlate E é da linha regular deles Não é edição limitada E, gente, eu não conhecia essa cor Esse vermelho coisa mais linda No vidro ele parece bem mais escuro Mas nas unhas ele fica um vermelho escuro Ele não fica tanto vinho Quanto parece no vidrinho dele Ele é pra aqueles dias que você quer estar poderosa E chique, sabe? Gente, é muito lindo esse esmalte aqui Quem não conhece Vale a pena conhecer Bom, e é isso, amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Aqui na descrição do vídeo Tem o link de todas as blogueiras participantes Dessa nossa campanha Dica de amiga Não se esqueça de visitar o canal delas, tá? Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o meu like aqui Que faz toda a diferença Vocês sabem disso Se inscreva no canal aqui Caso seja o seu primeiro vídeo também, tá? Me siga nas redes sociais Também estão todas linkadinhas aqui abaixo pra vocês Por hoje é isso Muito obrigada por assistir Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau